Localizado a pouco mais de 5 quilômetros do centro da cidade, o Parque Natural Municipal de Mucuge é um paraíso verde de grandes dimensões. Um espaço de preservação ambiental que abriga a sede do projeto Sempre Viva. Organização criada em 1999 com a finalidade de proteger uma espécie de planta que nos anos 60 foi a principal atividade comercial da região. O parque é municipal da Prefeitura de Mucuge e é uma unidade de conservação e preservação ambiental que vem trabalhando principalmente na área botânica, com diversas pesquisas. Recebemos grupos de biólogos, geólogos, ornitólogos, liminólogos, geógrafos. Eles desenvolvem esses trabalhos de pesquisas aqui, daqui já saem para campo, já hospedam aqui e eles deixam resultado de tese de mestrado, doutorado, monografias. Então o parque vem ao longo de 23 anos trabalhando nessa área botânica com essas pesquisas. A explicação para todo esse interesse pela Sempre Viva está em seu próprio nome. Mesmo depois de colhida, ela preserva características e beleza naturais por muitos anos. Em todo o mundo, são aproximadamente 1.200 espécies. 800 no Brasil, 400 na Bahia e apenas uma aqui na região de Mucuge. Temos uma aqui em especial que é rara, é endêmica no mundo todo. É uma flor que só ocorre em Mucuge e foi a segunda atividade econômica da região. Então, quando o diamante já não podia gerar e distribuir renda para a população local, as pessoas tiveram que criar uma outra alternativa e passaram a sobreviver do extrativismo vegetal. A ideia do Projeto Sempre Viva é preservar, principalmente, essa espécie. Por ser rara, só tem aqui, foi altamente comercializada. É uma flor curiosa porque ela dura no mínimo 64 anos depois de serem retiradas da natureza. Então, biologicamente falando, estão mortas, mas continuam reagindo como se fossem vivas. Abrem e fecham de acordo com as mudanças climáticas. E é uma flor curiosa. Então, a ideia do parque foi de criar campos comerciais desde o início. Só que quem foi ficando por aqui virou nascer outras fontes de renda, agricultura, turismo, comércio. Nós estamos tentando preservar os campos nativos que ainda existem. O maior campo fica a 10 quilômetros daqui, no Gobira, de 40 hectares. As atividades do Projeto Sempre Viva garantem não apenas a preservação dessa espécie tão peculiar. Elas contribuem também para o desenvolvimento econômico da cidade, uma vez que o ecoturismo, movido por toda essa biodiversidade, tem atraído cada vez mais visitantes de todo o Brasil. Desde que Mucuji abriu as postas, desde a criação do Parque Municipal, Mucuji vem despontando na Chapada Diamantina e na Bahia como um dos principais destinos de ecoturismo. Eu diria até no Brasil. Justamente por isso a gente tem esse viés de preservação. Então, tem o lado econômico do turismo que a gente não pode deixar, mas também a gente preza muito por isso. Então, eu acho que isso é o que faz o nosso diferencial. A importância do turismo na nossa cidade é gigantesca. Hoje é a segunda principal atividade econômica, é quem dá realmente sustento à maioria da população, seja através dos segmentos de meios de hospedagem, de restaurantes, dos eventos que acontecem. Mas o propulsor disso tudo foi o ecoturismo. Lá atrás, lá na década de 90, quando realmente a gente deu início a esse projeto. O cuidado com a história e a preservação ambiental desse espaço, rico em fauna e flora, é o que tem feito de Mucuji e do Parque Municipal o destino de tanta gente. Visitantes conscientes da importância do local e da preservação da natureza. Eu acho que é preciso que as autoridades invistam muito nessa questão da preservação da natureza. Esse projeto aqui é um exemplo disso, que a gente sabe que existe uma devastação muito grande na atualidade, e a gente precisa cuidar do meio ambiente. Cuidar da sempre-viva é cuidar também da gente, das pessoas, porque a gente precisa ter um ambiente propício para a sobrevivência das pessoas. Música 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 Música